Puta que pariu Não é pra falar O que que não é pra falar? Pavão Por que? É, eu cortei ferro, pavão Tá bom então, desculpa E aí galera, beleza? Aqui que fala o clone, esse é mais um vídeo E o segundo episódio da segunda temporada Das aventuras do clone, galera E eu tô só aqui pro começo, como sempre, pra pedir o like Favorito de vocês, porque isso é muito importante Mas eu espero que vocês não esqueçam de dar like favorito Porque sempre eu tô tentando Editar e colocar as melhores coisas possíveis E... Roda a ser Aplausos 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 Música Já procurei noite e dia Já procurei noite e dia Já procurei noite e dia Música 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 Eeeeee! E-e-e! É saturday night and I got no plans I'ma stay at home and do the loner dance Baby, cry no beat Relax your mind, take your time off Transcrição e Legendas por Quintena Coelho